O primeiro instrumento mesmo foi uma bateria. Eu ia na casa do meu primo, que fazia medicina, e eu inventei com um amiguinho meu, vizinho, não sei o que, de ir na missa. A gente morava ali em Pinheiros, e ele dizia, vamos lá no Calvário, não sei o que, essa tia missa, depois a gente passa na casa do meu primo pra tocar a bateria. Que era um mero pretexto pra ir tocar a bateria. A gente ia ficar lá tocando bateria e tal. Ele se empolgava, e ela tocava um pouquinho de piano e tal. E um dia eu cheguei em casa da escola, e a bateria estava montada no meu quarto. Diz que ele chegou com a bateria em casa, falou pro Pivileiro, a prima da minha mãe, falou, olha aqui, mas isso aqui é pro seu filho, agora ele vai tocar na sua orelha, tá? E eu, me deixa dormir, pelo amor de Deus. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, um, dois, três, um. Esse tem som aqui nesse programa, um, dois, três, criança, alô, alô, som. Eu tinha começado já a estudar piano com seis anos de idade, ali no edifício que eu morava tinha uma moça que era professora. Mas eu queria tocar que nem o Hamilton Godoy. Eu queria tocar samba, eu queria tocar jazz, eu queria tocar daquele jeito, né? E o ensino naquela época, o ensino de música naquela época, era ortodoxo e era uma coisa chata. Ela me repreendia quando eu errava, batia no cotovelo. Eu tinha que ler escala, ela perguntava, eu tô fazendo escala de cinco oitavas, ela falou, onde é que você tá? Eu falei, pô, tô estudando, tô tocando escala, tô preocupado com isso aqui, não tô lendo. Eu estudava na casa dela, eu tinha uma aula por semana, mas ia estudar lá todo dia. E de vez em quando eu ficava com o saco cheio daquilo ali, ficava tocando melodias, né? Tentando tirar melodias que eu tinha ouvido por ali e tal. E ela contava pra mãe, a mãe dela que ficava na cozinha, cozinhando, e ela contava pra filha, olha, ele ficou tirando musiquinha, ele não ficou estudando direito, não. Aí a mulher cagava comigo. Tudo engraçado que era uma família de italianos, bem italianos, né? E todo dia tinha cheiro de molho de macarol na casa dela. Eu saía de lá com uma fome. Por favor, minha gente, à vontade. Eu saía de lá com uma fome. Essa música é 10 metros, não é minha, não? Ele pôs no seu nome, né? Ele pôs no meu nome, nada a ver. Tinha uma firma chamada Rodia que queria fazer um desfile de moda baseado em temas brasileiros. Então, o Vandré iria cantar umas músicas brasileiras e tinha um quarteto que iria acompanhar esse pessoal no palco. Aí eles pegaram a gente, levaram para o maior alfaiate de São Paulo. O diretor de tudo falou, não, aí vocês vão ficar no palco. O cara é cheio de preconceito. Fala, vocês vão ficar no palco? Então o Hermeto não pode ficar, porque ele achou o Hermeto feio. Ele é muito feio. É, é. E o Hermeto ficou. E a gente falou, quando a gente voltar, vamos pegar o Hermeto e vamos fazer um som. Aí ele falou, e a gente comentava assim, bicho, você não acha que os trios de samba que tocam lá na Record, eles tocam samba na hora do tema e quando vão improvisar, não parece uma coisa muito americanizada, muito bebop? Vamos mudar isso? Então a gente chegou, voltou, pegou o Hermeto, passamos um ano ensaiando para um disco. E aí gozado que o André, que foi responsável pela sobrevivência da gente durante o ano, ele foi com a gente gravar no Rio e ele queria participar. Aí acho que foi o Aete que falou, bicho, tem uma música do Hermeto chamada O Ovo. Quando entrar nos improvisos, você fala, ahá, aí foi outro, foi ele, rapaz, a única participação, permissão. É ele. Mas eu conheci o Heraldo, meu pai trabalhou na Philips e ele trazia, o pessoal dava para ele um monte de disco. E ele trouxe um disco uma vez, chamava O Samba Loucos. Eu tinha acho que sete anos de idade. E eu fui ouvir o disco. Então o time era assim, era Dirceu, Hamilton Godoy, Luiz Chaves, Heraldo do Monte, Carlos Alberto Alcântara, Maguinho Alcântara. E eu só ouvia aquele disco. Era um negócio de big band, tocando samba, né? Era, para mim, eu vibrava com aquilo. Eu lembro um solo que ele fez até hoje, ele não se lembra, mas eu lembro. Do solo eu não lembro de jeito nenhum. Eu lembro que foi a época do Corisco. Corisco, era Corisco e o Samba Louco. Nossa, era dele o disco, né? Era o regimentador, né? Ele tocava, ele tocava percussão, mas ele pegava, ele tocava lata de manteiga, tocava, ele levava um negócio assim. Mas não era aquela coisa tipo Ayrton Moreira criando, era batidinha. Ritmo, né? Teco, teco, teco. É uma música que eu gosto de tocar, que eu consegui transcrever do disco do Quarteto Novo. E eu passo para o pessoal da escola e tal. Fica mal com Deus, que é um frevaço, né? Aqui, o avô, o Juca Barreto. Ele era flautista, avô materno, tocava numa orquestra que ensaiava numa igreja ali na esquina da Henrique Chalman com a Rebouças. Eu ia para o ensaio com ele, eu ficava deitado ali no praticável junto no naipe de madeiras, né? E às sextas-feiras tinha uma reunião de músicos do bairro. Eles ficavam tocando choro em casa. Eu ficava lá, eu ficava o tempo todo assim, vidrado naquilo. E ele foi o cara que me introduziu, que me apresentou para a música, né? E eu nunca consegui viver sem isso. Quando o moleque peguei uma gatinha dó-ré-mi, comecei... Eu só dava para tocar isso. E aí eu falei, eu acho que eu sei lá, eu acho que eu dou para esse negócio. Aí fui na minha escola, eu fui estudando em uma escola industrial lá de Pernambuco. E uma vez um maestro chamado Mário Câncio, que foi regente da Sinfônica de Recife, né? Chegou lá naquele palcão, depois do recreio, e disse, quem quer fazer parte de uma orquestra aqui da escola? Aí eu já lembrei da gatinha e falei, eu já fui para a fila, né? Aí a gente aprendeu teoria, aprendeu leitura. E aí eu ganhei o direito a pegar um arre quinta, que é um clarinete mi bemol agudíssimo. Aí depois eu parei, ele me tirou a arre quinta e me deu um clarinete normal, esse mimol. Aí eu fui ser um dos clarinetistas da orquestra. Depois eu queria escutar acordes simultâneos, aí comprei um violãozinho bem vagabundo. Aí eu começava estudando pelos métodos de clarinete mesmo. Mas graças a isso eu consigo improvisar. Lá, você dá o revê, faz revê, você dá o revê, faz revê. Não, a gente foi tocar e ele fez isso. Vamos tocar, no meio do show ele falou, vamos tocar Giant Steps, que é uma música difícil pra boa. Eu falei, Heraldo, ele falou, não, não, calma. Ele falou, calma, a música, ele sai improvisando, ele ficou... Chegou num coros dele, ele começou a cantar um improviso, sofejar um improviso. Ele cantando nota por nota, eu falei, quando acabou o show, eu fui lá no camarim, falei, Heraldo, como é esse negócio? Estava decorado? Ele falou, não, eu faço isso, olha aqui. Eu falei, caramba, como é que pode? É o cara, né? Oh, beleza. Oh, convidado bom. Engraçado, eu tocava violão, tocava guitarra, tocava rock e tal. E eu tava pensando, mas o que eu vou fazer na minha vida, né? O violão, eu não toco pra isso tudo, eu vou ter que estudar muito, aquela coisa do repertório, enfim. E eu falei, eu vou estudar cello. Aí eu fui falar com o Olivier Tone, que era diretor do Departamento de Música da USP. Eu fui ver se ele me recomendava um professor, alguma coisa assim e tal. Eu fui falar com ele, ele olhou pra minha cara, eu falei, ah, já sei. Você toca violão, né? Já, um desdém. Esse violão não é instrumento. Olha, mas que idade você tem? Eu falei, eu tenho 17. Não pode esquecer, é muito tarde, você com 40 anos, você vai estar sequer arranhando violão, sério. Por que você não toca contrabaixo? Quem sabe daqui a uns 5 anos, se você se dedicar, você esteja tocando alguma coisa. Eu falei, tá bom. O Cisão, eu conheci ele foi quando eu fui fazer uma sub, há muitos anos atrás, num grupo que chama Heartbreakers, que é do Google Stroyter. E aí eles me chamaram pra fazer sub lá, aí eu comecei a trabalhar com o Cisão, assim. E aí a gente começou a ter uma afinidade maior, né? Porque, assim, a gente tinha algo em comum, porque era o meu primo, o trompetista, o Daniel, do Alcântara, tocava nesse grupo. O Edu Ribeiro, o baterista. E aí a gente montou um grupo, eles montaram, o Daniel e o Edu montaram um grupo, um quinteto. Aí a gente gravou, aí o Cisão gravou um CD dele, que foi um CD que durou uns 10 anos pra ficar pronto. A gente fica chamando um monte de convidadas e tal. O Cisão, ele trabalhava num estúdio que ele era sócio, né? Com o Magrão, o Jean, o Garfunkel. E era um estúdio que eles faziam mais trilha, jingle, produção pra comercial, né? E o Cisão foi gravando esse disco bem lentamente, né? Acho que demorou uns 10 anos pra ele terminar. O Cisão é amigo, eu não diria de infância, mas de adolescência. A gente foi sócio numa produtora de áudio durante um bom tempo, depois ele saiu. Trabalhamos juntos em 77, na Gota d'Água, como músicos da peça Gota d'Água, né? Fim da temporada da Gota d'Água, ele foi tocar no Transversal do Tempo. E aí, através dele, eu conheci a Elis. Aquilo foi todo o estudo de música que tava faltando, né? De conduta profissional. O que eu precisava aprender foi ali que eu aprendi. Ela era um absurdo. Aquela mulher era um poço de sabedoria empírica, né? Porque ela não conhecia a teoria musical, ela não sabia nada disso. Mas ela sabia tudo o que acontecia. Ela tava por dentro de tudo, ela ouvia tudo. Tinha uma música que tava no roteiro, que era O Morro Velho. E a gente fez uma temporada de um ano e meio com esse show. Todas as vezes que a gente começou... Antes de começar a música, eu falava, ih, vou chorar. E chorava. Toda banda chorava, todo teatro chorava, o cara que tava pegando canhão chorava, o pipoqueiro, enfim. Ela manipulava a emoção da gente. Com uma sabedoria e com uma força brutal, né? Muitas portas se abriram pra mim. A oportunidade da minha vida eu tive com eles. Foi ali que aconteceu tudo. Ele toca um instrumento que é condutor, né? E ele, como solista, ele é sensacional. Ele não é uma pessoa que fica preso aos recursos do instrumento. A Mac fala, as limitações que o instrumento oferece. Ele busca o que ele quer ouvir, entendeu? Ele tem uma voz própria já, né? Então é um músico que já atingiu uma linguagem muito particular, muito dele mesmo. É porque ele teve lá, a passagem dele com a banda do Djavan, tem o dedo dele naquele som ali, entendeu? Então eu conheço o Cisão dessa época. Antes de a gente conhecer fisicamente, eu já ouvia, né? Tinha um amigo nosso, o Homero Ferreira, ele falava, a música gosta do Cisão. E é bem isso. Porque a música toca cada um de um jeito, né? Mas a música toca o Cisão num nível muito alto. Ele é um cara que... Aí ele tem essa relação muito forte com a música do Moacir Santos, né? Isso aí foi em 1971. Não sabia nada de Moacir Santos. A gente tava ligado em rock, Beatles, não sei o quê e tal. E a gente ia comprar o Dudas, achou um lugar lá no Parque Dão Pedro. Era uma loja de disco. E a gente achou um disco chamado De Maestro. Com esse nome, com um cara brasileiro. Opa, peraí, vamos ver o que é isso aqui. E levamos pra ouvir. E aí, eu comecei a ouvir isso e nunca mais deixei de ouvir. E eu ficava com aquela coisa. Será que um dia eu posso conhecer esse cara, né? E depois eu fiquei sabendo que ele morava em Los Angeles. Era aquela coisa inatingível e tal. Eu tava em Los Angeles, hospedado na casa de um cara que era pianista. Que tocou com... tocava com o Moacir. E eu falava, pô, Frank, você tem que descolar um jeito de eu encontrar com o Moacir. Isso aí, Cisão, esquece. Mas eu, sem eu saber, ele já tava armando. E um dia aí, eu dormia na casa dele, eu dormia na sala. Ele foi me tirar da cama. Cisão, acorda, acorda, acorda. O maestro tá aí. Eu falei, que maestro, bicho aluco. Vem aqui, vem. Ele me tirou, me botou no chuveiro. Abriu o chuveiro frio e saiu. Quando eu saí do chuveiro, quando eu saí do banho e tal, isso aqui, já acordado, tava um Moacir sentado na sala. Ah, você quer estudar, né, meu filho? Olha, com a música você vai ter que ter muito rigor. Foi a primeira coisa que ele falou. A gente passou o dia inteiro junto. Ele falou de tudo. Falou de matemática aplicada, falou de teosofia. Acabou de compor uma música lá. E a gente gravou, nem escreveu. A gente gravou ali, ele tocando piano, tocando baixo. E eu trouxe essa fita. E chamei o Proveta. Falei, ó, faz um arranjo pra isso aqui, do Moacir. Depois eu ia gravar esse arranjo do Proveta. Um dia que eu consegui o estúdio pra gravar, que tava todo mundo já agendado, não sei o quê, eu falei, Provetinha, e aí? Ih, Cisos, perdi o arranjo. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, escrevi no joelho o que eu lembrava da música, do jeito que tava, né? E o pessoal já tava lá e a gente gravou. Toda hora eu pensava, assim, toda noite, tipo, a cabeça no travesseiro fala, mas eu sou um cara de sorte mesmo. Vai querer coisa assim, consegui, né? Eu quis, primeiro com essa formação, né? Sem instrumento de harmonia. Eu queria aquela coisa meio da composição a duas vozes ou a três vozes, do bar, né? Que eu queria esse espaço mesmo, entendeu? Entre esses elementos. E buscar composições de amigos que tenham se inspirado na obra dele, na maneira de compor ou que trouxessem alguma influência. E se a gente ouve o repertório, a gente vai ver que todos eles foram muito felizes, né? Porque eles foram mesmo na veia. E tem, assim, tem muito do Moacir na composição do Nenê, do Maurício, do Paulo Flores, do Proveto, enfim. E aí Amém. Eu tentei, né, chegar perto um pouco da maneira dele compor, das melodias que ele escrevia, todas elas eram muito de fácil assimilação, imediata, mas o que acontecia atrás da melodia era sempre um negócio muito sério, muito relevado, né. Então a gente procura, baseado no que a gente aprendeu dele, tentar reproduzir um pouco disso, desse espírito, desse conhecimento. Quando eu ouvi a primeira vez o Moacir foi um choque muito grande, né. Primeiro porque a música dele é uma coisa muito forte e é uma coisa muito original, muito única. A gente pode pincelar, assim, algumas referências, mas não tem nada muito parecido com o Moacir, sabe. É uma coisa muito viva, assim, muito original. E ele é meu parceiro de naipe, né, tocou sax alto, sax barítono. E você ouve ele tocando é muito parecido com a voz dele mesmo, né. E todas as melodias que eu ouço dele, quando a gente tá tocando aqui, eu ouço a voz do Moacir, porque já é uma coisa única já pra mim, assim, sabe. Falando da escrita, assim, eu acho que trombone, ele era saxofone e sabarítono também. Então tem muita coisa que soa muito legal, muito bacana, essa combinação de saxofone e trombone, enfim. Eu acho que Moacir tem muito a ver com a sonoridade do som dele, das músicas, das composições em geral. Ele escrevia muito pro barítono e alguns uníssonos de barítono e trombone é um trombone baixo. E, se a gente reparar, a gente vai ver que toda a grande maioria das composições dele tem uma linha de baixo muito representativa. Então, se você tocar a melodia e a linha de baixo, você já tem quase toda a música ali, né, a maneira como ele apresenta. Depois, na segunda apresentação do tema, ele vai botar os contrapontos, o resto do arranjo e tal, cada vez mais brilhante e tal. Eu acho que isso é uma herança africana, né. E essas linhas de baixo são, a gente ou as ouve como percussão, tambores afinados, né, repetindo uma coisa mântrica sempre. Algumas composições assim que tem isso bem claro, né, coisa número quatro. O próprio Stanatz, ela começa com um tema, né, exposto por qualquer outro instrumento, pelo satibarítono e o contrabaixo. Depois é que a harmonia vai entrar, depois é que os outros instrumentos vão entrar. Esse elemento africano da música do Moacir é o que mais me inspira do ponto de vista baterístico, de tambor, assim. Mas tem uma coisa dele como compositor que é muito rica, que é como se você observar ao longo da obra, é quase como se toda a obra dele fosse uma única composição, uma única suite. Você vai vendo os mesmos motivos, as mesmas frases melódicas aparecendo em várias músicas. Então isso é muito bacana, porque ela lhe orienta também sobre como desenvolver essas ideias melódicas dentro de um vocabulário rítmico. E aí a forma como o Sisão toca é extremamente inspiradora, porque ele dá muito espaço pra você tocar e ao mesmo tempo sugere e propõe muitas ideias também. Então eu me sinto numa conversa constante com ele, com os sopros e com o próprio Moacir, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.